Oi gente, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo no canal. Estou tentando gravar com outro celular e usando o meu para gravar o áudio para ver se a gente consegue resolver esse problema que vem que vem enfrentando nesse canal, né? Do áudio ruim. Mas espero que dessa vez dê certo. Gente, estou muito empolgada para fazer o vídeo de hoje. É de comprinhas e quem é que não gosta de comprinhas? Vou mostrar para vocês tudo que eu comprei de dezembro até hoje, porque hoje chegou a última encomenda que eu estava esperando chegar. Já vou adiantar que tem bastante coisa, porque a maioria é para viagem que a gente vai fazer. A gente vai para Porto Seguro e então a maioria das coisas é assim, umas reposiçõesinhas, algumas coisinhas que a gente precisava para ir viajar. Vou deixar também, vou falando aqui para vocês o valor, o fornecedor, o vendedor e também se eu achar todos os links, porque tem produtos que a gente compra e depois eles tiram, se eu achar eu coloco na descrição do vídeo. Já deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui e vamos lá ver esse vídeo. Bom gente, coloquei tudo aqui em cima da mesa, depois eu vou fazer um takezinho, vou tirar foto para vocês ver a quantidade de coisa que tem aqui. No meu ponto de vista eu acho bastante até, mas vamos lá, vamos parar de enrolação. Agora eu vou pôr meu celular aqui paradinho, espero que continue gravando. Ele até apagou, Jesus amado, será que está gravando ainda o áudio? Está gravando ainda o áudio. Espero que daqui dê para ouvir bem. Eu estou em pé porque muita coisa tem que ficar pegando, mostrando, então se eu estivesse sentada ia ficar ruim. Bom, a primeira coisa que eu vou começar, tem compras que estão dentro do saco, mas todas elas eu abri porque a gente tem que liberar o dinheiro lá, o valor para o vendedor. Então eu achei injusto eu deixar tudo guardado e o vendedor não ganhar, né? Essa primeira comprinha aqui, gente, foi diretamente, exclusivamente para a praia. Comprei chapéu. Esse daqui é o meu. Eu não gostei só desse enfeite aqui, que eu vou tirar e colocar outra coisa, ou talvez eu nem coloque nada. Ou eu tiro e coloco só uma faixinha para dar um detalhe. Esse enfeite eu não gostei, até porque ele veio muito amassado, está vendo? E não ficou legal, né? Eu nem sei, na verdade, para que lado que usa, se é para trás ou se é para frente. Não sei se eu vou conseguir usar muito, né? Porque não tenho costume de usar chapéu, nada disso na cabeça, mas espero que dê certo, olha. Eu achei bonito até, gente. O que vocês acharam? Esse chapéu, ó, o vendedor chama Importiram. E esse chapéu aqui, ele colocou como bege, foi R$7,99, tá? R$7,99. E daí, nesse mesmo vendedor, eu comprei um kitzinho para Paulinha, para quem não sabe, é minha filha de 4 anos. Eu também não gostei das faixas e dos laços, porque veio com umas colas a mais, está vendo? Não sei se dá para vocês verem. Mas, e esse daqui ainda tem uma cordinha, a cordinha do meu veio solta, tá? Então, eu vou consertar isso, vou arrumar para ela ir bem bonitinha. Olha só que coisa mais linda, imagina ela com esse chapéuzinho rosa e veio junto, é um kit, vai ficar com uns barulhos sacola, um kit junto com essa bolsinha. Gente, olha isso, o tamanhico. Esse daqui eu até que achei bonitinho, esse laço, ó. Esse lacinho aqui eu achei normal, tranquilo. E aí, o kitzinho, que é o chapéuzinho com a bolsinha, saiu R$14,90. Daí, o total, eu não paguei frete, tá? Na Shopee, tudo, a maioria que eu compro é sem frete. Tento ao máximo não pegar frete, porque aí não compensa. E o total do pedido foi R$22,89, tá? Que foram esses dois produtos que eu mostrei para vocês. A próxima compra foram essas duas aqui. Isso aqui chama viseira. Eu até imprimi, gente, para eu conseguir falar certinho para vocês, porque se eu deixasse no celular, não ia ter como eu falar. E eu já perdi onde que eu escrevi. Ai, que belezinha. Achei. Eu comprei essas duas viseiras aqui, uma rosa e uma azul, elas são iguaizinhas. Eu não achava que elas eram tão grandes e duras. Eu não sei se eu vou conseguir levar tudo isso na mala, até porque agora tem aquela regra da mala de 10kg, que é a mala de bordo, que é a que vai com você no avião. Se você não for levar essa, daí você tem que pagar a bagagem a mais, que é aquela maior de 23kg, e a gente não quer pagar. Então, eu não sei se eu vou conseguir levar tudo isso, mas esse daqui ainda dá para enfiar um dentro do outro, aí enfia dentro do chapéu. Vou tentar. Tá, vai ter vídeo também disso aqui no canal, então já se inscreve se você é novo e deixa o sino ativado. Gente, eu nunca usei, eu já até coloquei e sujei ele de base, eu nunca usei esse tipo de chapéu aqui, de viseira, nem sei como é que usa direito. Eu acho que fica mais legal de cabelo preso, não sei. Me falem aí embaixo, mas eu achei bonito para tirar umas fotinhas, combinando com algum biquíni. Eu comprei tudo mais ou menos combinando, tá, para não ficar nada perdido. E as duas viseiras foi R$8,90 cada, daí eu tinha umas moedinhas lá. Não, na verdade o frete foi R$2,26. Esse daqui teve, assim, coisinha, né, R$2,26. Então, o total deu R$20,06, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a parte de sapatos. Na verdade, eu só comprei dois, um para mim e um para a Paulinha. Eu comprei para ela, gente, essa sandália, que eu achei a coisa mais linda desse mundo. É uma sandália de dedos na corzinha bege. O tamanho foi R$29,00. E essa daqui, eu comprei até para ela passar o final do ano, mas, gente, o formato dela é muito grande. E não deu no pé da Paulinha, na verdade, ficou muito grande, tá? E então, essa daqui, que é a sandália de pop-it, a Paulinha amou. Foi R$24,99. Daí teve uns reaisinhos ali, uns centavinhos de frete. E o total deu R$26,25. Mas é pouquíssimas coisas. Eu falei que eu não pagava frete, né, e tudo está tendo frete. Mas é R$2,00, R$1,00, quando é assim, eu não ligo. Tem lugar que é R$15,00, R$20,00, daí eu já não compro, porque eu acho que não compensa. Uma graça, né, gente? A sandália dela, ela amou. Está escrito Melissa, mas é claro que não é Melissa. É só uma imitação. E para mim... Ah, e essa sandália, eu fiquei louca da vida de apaixonada. Eu já usei ela, eu usei ela no final de ano, no ano novo. Olha que coisa mais fofa. Eu uso o número 37 e ela é branquinha aqui, ó. É transparente, transparente aqui em cima e tem os ladinhos brancos. Ela já está até um pouquinho sujinha, né, porque eu usei e é branquinha. E essa parte amarra no tornozelo. Gente, a coisa mais bela e formosa. Eu amei. Amei essa sandália. Ela é um pouquinho dura, mas assim, nada que andar... Eu não vou fazer caminhada com a sandália, né? Só vou passear mesmo. E a sandália branca foi R$29,90. Muito barato, né, gente? Não tem como achar que um trem desse é caro. Vamos lá. Daí, gente, comprei alguns acessórios para a praia, que foram os que chegaram hoje, mas eu já abri, já fiquei um pouco chateada, porque o vendedor não mandou o que eu comprei. A Shopee está dando uns trelelê de vez em quando, porque eles falam assim, Ah, e você pediu roxo? Ah, mas eu não tenho roxo, então eu vou mandar laranja. E não te avisa, não te pergunta, não fala nada, né? Esse daqui foi o vendedor LF Acessórios, tá? Esse aqui já tem até o valor. Aí eu comprei esse brinco. Olha que coisa mais linda! Para tirar uma fotinha na praia. Para usar mesmo, gente. Não é só para a praia, não. Agora, no verão, olha que coisa mais fofa. É de argolinha, ó. Daí dá para você usar assim ou só com essa parte aqui. Olha que graça. Olha. Eu achei maravilhoso. Eu não vou entrar no mar com isso daqui, não vou ficar tomando sol com isso, mas, ai, vamos dar uma volta, sair, passear de noite. Daí dá para eu colocar. Ou para tirar foto com o biquíni mesmo. Ainda vou ouvir. Esse brinco aqui, eles falam brinco de miçanga blogueira. R$ 5,99. Daí eu comprei para a pequena, né? Para a Paulinha, minha lindeza, para fazer um charme também. Uma xuxinha que tem esses pomponzinhos. Então, você amarra o cabelo e os pomponzinhos coloridos ficam pendurados. Esse daqui foi R$ 3,20. Daí o que veio errado que eu falei para vocês? Eu pedi essa choker de... Como chama isso? Conchas. Choker de conchas, né? Que quem vai na praia e não coloca isso é a mesma coisa que não tivesse ido na praia, né? Que é moda, que todo mundo usa. Achei maravilhosa, linda. Daí eu comprei essa branca, né? Cor normal da concha e tinha uma no site que era colorida. Uma de cada cor. Então, eu falei, vou pedir uma branca para mim e uma colorida para a Paulinha. Daí eles mandaram a branca, que foi R$ 5,89. E a colorida era para ser R$ 5,49. Eles me mandaram essa menor, que pode ser usada, acho que, como pulseira ou como... É, pulseira ainda vai ficar curta. A parte de trás do braço vai ficar faltando. Tô amoseleirem, então, menos ainda. Acho que eu vou pôr como pulseira na Paulinha, né? Mas eles nem avisaram, nem falaram nada. Mas, gente, fazer o quê, né? E daí o total deu R$ 20,57, tá? Desses acessórios. Aí eu comprei também... Esse daqui não tem só a ver com a praia, mas tem a ver que a gente vai usar, né? Que é para a Paulinha. Eu comprei essa escova, gente. A escova, ela se chama escova polvo. Ela vem com essa partinha aqui solta, que a gente já usou, já tá usando várias vezes, todos os dias, eu e a Ana Paula. E mais esses dois pentes aqui. E eu fiz vídeo aqui no canal, não sei se foi o antes desse, mas se foi o antes desse, é que eu usei essa escova no cabelo dela e mostrei para vocês como que funciona. Voltam aí para ver que vocês vão gostar. E mais esses dois pentes. Os pentes foram R$ 1,00 cada um e a escova foi R$ 12,00, tá? Só que eu já vi mais barata. Inclusive, no vídeo que eu falo sobre ela e que eu mostro ela, eu coloquei um link embaixo na descrição e tava, acho que R$ 7,00. Porque sempre tem promoção, né? Mas, gente, vamos lá para vocês verem quais foram as minhas considerações sobre essa escova. Vou até deixar o link aqui em cima para vocês acompanharem. Mas vai depois que vocês acabarem de ver esse vídeo, tá? Gente, fica aí até o final que eu ainda vou mostrar para vocês várias coisinhas. Comprei roupas, comprei cauda de sereia para a Paulinha. E vocês vão gostar. Ó, agora esses daqui foram bem específicos para a praia. Esse daqui, gente, é uma... Eles falam canga. Deixa eu olhar aqui. Não, tá saída de praia kimono. Na cor rosa, tá? Essa daqui foi R$ 20,99. Assim, eu achei linda. Não sei se vai dar para vocês verem certinho. A hora que a gente tiver com o biquíni na praia e pôr uma dessa por cima, eu acho que vai ser maravilhoso. É um tecidinho, assim, bem fino, transparente, né? Como vocês podem ver. Tem os babadinhos aqui embaixo, ó, na lateral. Tem a cordinha para amarrar na frente. Mas eu achei linda e vai combinar com as cores dos biquínis e tudo mais que eu já expliquei para vocês. Então, essa daqui foi R$ 20,99. Não teve frete, não teve nada. Foi da Estrela da Moda, o nome do vendedor. Da Shopee. Daí, gente, ainda em saída de praia, dá só uma olhada nessas cores. Ai, a Camila quer chegar na praia aparecendo, né? Ó, essas daqui, elas são saída de praia liso. Eles falam de amarrar. Que ela é assim, ó, vou erguer aqui para vocês verem. Ó, tem as cordinhas no final. Daí, você passa na cintura e amarra na lateral. Fica linda também. Eu acho que dá até para amarrar no pescoço, dependendo, apesar dela não ser tão grande. Esse vendedor aqui também deu uma amiguezinha comigo, né? Essa daqui foi... Essa é a laranja neon. Foi R$ 10,00. Daí, eu pedi, gente, uma amarelo neon, igual essa que vocês estão vendo. Porém, era para ser curta essa. Era para fazer só uma sainha curtinha. E ele mandou do mesmo tamanho, ó, que a outra. Longa também. Eu paguei nessa R$ 8,00. Ele fez pelo mesmo valor da outra, então por isso não reclamei. Mas eu queria uma longa e uma curta. Mas tudo bem, gente. Então, ficou... Era para ser R$ 18,00. Não teve frete e também não tive nenhum desconto de moeda, nada. Então, ficou R$ 18,00 as duas cangas. E o nome do vendedor é Sultana Fashion. Quando é assim, eu procuro nem, sabe, fazer muita... Ah, não vou reclamar, deixa assim mesmo. Porque eu paguei o valor de uma que era da outra. E eu gostei do mesmo jeito, então deixei assim mesmo. Daí, gente, o que foi? Vou deixar as roupas por último. Esse daqui foi um dos últimos que chegou. Deixei no saquinho, para vocês verem o que veio. Eu comprei um tripé novo. Esse daqui é de chão, para gravar vídeo para vocês. Eu já tenho os tripés... Ai, caiu o negócio. Peraí. Joguei a caixa, mas tem mais um negócio aqui dentro. Eu já tenho o tripé para gravar... Para gravar... Sentada, né? E esse que eu estou gravando agora, ele está quebrado. Então, eu fui lá e comprei outro. Olha, ele veio dentro do saquinho. Esse tripé, gente, eu achei bem barato. Ele foi R$33,49. Eu vou abrindo aqui para vocês verem. Parece que ele é pequeno, né? Daí, aqui é Erg. Tem a opção de colocar esse negocinho aqui, que é onde a gente encaixa o celular. Então, a gente põe ele aqui. Então, R$33,49, né? Daí, eu tinha moedas de desconto de R$2,93. Então, a compra ficou R$30,56 e não teve frete. Olha só que legal. Aqui tem três botões, tá vendo? Daí, você vai abrindo... Aqui tem que puxar até o final para ele ficar paradinho. Você abre o primeiro botão, puxa uma perninha, fecha. Aí, você abre o segundo botão, abre a perninha, fecha. Pega o terceiro botão, abre a perninha e fecha. E faz isso nos três, entendeu? Então, ele fica alto no chão. E aqui, você consegue regular, deitar o celular, virar. Aqui também, dá para você apertar. E aqui, no meio, ele também aumenta. Quer ver? Tem um botãozinho aqui. E você vai aumentando, ó. Ele aumenta para todos os lados. Eu achei o máximo. Não é um material assim que eu vou falar para vocês. Nossa, profissional, super resistente. Até porque é por R$30,00, né, gente? O que eu queria, né? Então, mas eu achei ótimo, assim. Dá para carregar, né? É claro que eu não vou levar para a viagem, viu? Porque senão, eu vou ter que ficar sem roupa lá. Olha só que legal que ele é. Ele é grande. E só não é tão forte, que nem eu falei. Mas, tá ótimo. O vendedor chama Bequen Story. E é isso. Agora, vamos começar as roupas. Eu não comprei muita coisa, mas eu comprei um pouquinho para cada. Na verdade, as roupas do Vinícius foi ele que pagou. Só queria deixar isso claro. E as minhas e da pequena fui eu que paguei, da Paulinha. Ó, essa primeira compra aqui foi do Vinícius. Gente, que qualidade. Que qualidade dessas peças. É esses shorts molinhos, né? Eu acho que é Tequitel que fala. Não sei se é Tequitel. Deixa eu ver se tem uma etiqueta aqui, para a gente já saber que material que é. Não, é 100% poliéster, tá? Não é Tequitel, Camila. Ele não tem bolso. Na verdade, tem um bolso, sim. Tô sabendo bem. Tem um bolso aqui atrás, ó. Que fecha com velcro. O Vinícius gosta desse tipo de short para ficar no dia a dia. Para sair, para ir para a praia. Para ir em todos os lugares. Ele gosta de shortinhos assim. Eu achei as estampas lindas. E achei o modelo muito bom, gente. O tecido muito bom. São todos iguaizinhos. Não só muda a estampa. Eram três. Mas eu só encontrei dois. O terceiro, não sei se está atrás da porta. Onde que está, tá? E esses shorts saíram R$22,00 cada um. Achei muito barato. Não teve... Não, teve R$0,53 de frete. Não sei qual que é a logística desses vendedores. Mas tudo bem. Então, o total da compra ficou R$66,53, tá? E o vendedor, Rádio Moda Masculina. Achei ótimo, gente. Que... Olha, na hora que eu vi os shorts, eu falei... Gente... Inclusive, ele disse que ia pedir mais depois. Daí, ele pediu mais dois shorts, só que jeans. Esse branco, que é esse daqui, ó... É... 100% cotton. É aquele que estica um pouco, né? Tamanho 42. Ele comprou. Esse branco, todo rasgado. Achei lindo. E super veste bem, tá? Ele gostou também do short. E esse outro aqui, jeans também, é comunzinho. Daí, tá escrito... É... Ocley aqui, mas... Não é de marca, né? Também é 42 esse. E os shorts jeans, foi... Ó... Esse daqui foi R$34,99. E o branco foi R$39,99. Daí, não teve nada de frete. E o total foi R$74,98. Esse foi do vendedor LJShop.br. Maravilhoso também, né, gente? Lindo de viver. Daí, agora... Eu comprei pra mim... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É... É uma jardineira. Vestido jardineira. Tá meio amassadinha, porque já tava no armário. Eu usei final de ano, mas tá limpinha. Que é uma jardineira, né? Fecha aqui na frente. Tem todos esses botõezinhos. E... Essa daqui foi R$28,99. Eu tinha moeda da Shopee R$31,00. Ficou R$28,68. Eu usei final de ano, como eu disse. Mas eu acho que eu pequei um pouco na cor. Porque parece que eu tô pelada, gente. Na verdade, assim... Não é da minha cor, né? É meio rosa. Ó, rosa. É rosê, que tá escrito ali. É tamanho GG, tá? Antes que vocês perguntem. E ficou apertada. Apertada não. Ficou justinho. Então, se eu tivesse pego um número menor, não teria servido. O vendedor chama Bonina Modas. E eu não gostei muito, porque eu achei que... Ficou meio apertadinho, por conta da cor. Mas foi erro meu, né? Porque o vendedor não tem culpa disso. Você não sabe nem que tamanho que você usa. Gente, comprei shorts. Esses shorts aqui é de malha canelada. Vira e mexe. Tem promoção desses shorts. Minha sogra disse que já viu até por R$8. Eu paguei R$11,99. Cada um. Assim... Eu acho eles super confortáveis. Eu comprei o tamanho G, se eu não me engano. Tamanho G. Deixa eu falar o tecido. 96% de viscose e 4% de elastano, tá? Esse daqui é um pouquinho transparente, rosinha. Eu gosto de usar ele de cinturinha alta. Ele fica bonito no corpo. Eu gostei bastante. Então, eu comprei um rosa. Também vai ser aquela história, né? Não sei se na minha cor vai ficar bonito. Mas pra eu usar no último dia de praia, que eu já vou estar assim mais moreninha, acho que talvez fique bonito. Aí comprei um azul escuro. São todos do mesmo tamanho e o mesmo modelo. Só muda a cor. Um azul escuro. E eu já tinha um desse, é... Bordô. Que eu comprei faz muito tempo. E o cinza, ó. Qualquer coisa assim, se eu não quiser usar na praia, se eu achar que é quente, ou se não é o material adequado pra eu usar lá, andar lá. Porque provavelmente, gente, durante o dia a gente vai ficar só de biquíni e canga, né? Daí eu uso em casa mesmo, não tem problema. Não é dinheiro jogado fora. Daí, gente, o que que eu comprei? Tudo eu falo. Eu comprei, eu comprei, eu comprei. Ó. Um biquíni pra Paulinha. Coisa mais graciosa dessa vida. Ficou um pouquinho grande. Ó, eu comprei tamanho. Não tem tamanho. Não tem tamanho. Que legal. Ai, gente. Ah, eu comprei oito anos, tá? Ó, a calcinha de sereia e o biquíni de sereia. Gente, essa criança tá com três biquíni de sereia. Só vai ficar de sereia nessa praia. Depois vocês vão entender por quê. Ó, então esse biquíni aqui foi R$24,99. Daí teve uns reaisinhos lá de juros, ficou... De juros não, de frete. Ficou R$26,25. E o vendedor chama Ana Rio Saquarema, tá? Uma graça, gente. Material super bonitinho. E ela adorou. Aí, de biquíni, eu comprei um pra mim. Na verdade, eu tinha comprado dois. Só que um, o vendedor cancelou. Não sei que cargas d'água, não era pra eu comprar, né? Olha a cor do biquíni. É aqueles hot pants, né? Cintura alta. Nunca usei, mas eu provei, coloquei no corpo e eu amei. Só é ruim pra tomar sol, né? Porque senão vai ficar essa marca. Mas quando eu for tomar sol, eu coloco os outros menores. Então, essa é a parte da calcinha, né? Altinha. E a parte de cima. A parte de cima, eu achei que ela ficou um pouquinho grande pra mim. Porque assim, gente, eu tenho um probleminha. Que eu uso G na parte de baixo e M na parte de cima. Só que esses biquínis que a gente compra, assim, de internet ou dependendo da loja, não tem como você escolher o tamanho de cima e o tamanho de baixo. Então, de cima ficou, ó. Vou pôr por cima, é claro. Ficou um pouquinho grande, ó. É que eu tô com o outro sutiã por baixo, né? Então, tá parecendo que tá bom, mas não tá. Tá um pouco grande. Mas tudo bem. Vamos ver a hora que eu colocar nas fotinhas, né? Se é que eu vou pôr foto de biquíni, que eu não sei. Esse biquíni, então, hot pants com bojo e com forro. Ah, o bojo dele não sai, tá? Não é daqueles que tem o furinho. Não sai. Eu comprei 38,42. Na verdade, é tamanho único. Achei que eu tinha comprado o G, mas é tamanho único que veste do 38 ao 42. Coitada de quem for 38, vai ficar sobrando muito pano. Foi 24,99. Não, 29,99. Da Paulinha, que foi 24. Daí, gente, comprei pra Paulinha. Ó, esse daqui, eu esqueci de anotar o valor, mas eu vou mostrar e depois eu coloco na tela. Comprei dois shorts pra Paulinha. Ela até mostrou em algum dos vlogs aqui no canal, pra ela usar na praia mesmo. Achei lindo. Ou, não assim, gente, eu falo na praia, não quer dizer que ela vai pôr o biquíni, vai pôr esse short por cima e vai pra praia, tá? Porque tem os vestidinhos, as saídas de praia, então, não acho necessidade. Mas, tipo, ai, vamos sair pra tomar um sorvete, vamos jantar, porque já é um horário que a gente não vai estar de biquíni, né? Eu acredito. Então, coloca um conjuntinho com esse shortinho. Olha que coisinha mais linda. Esse daqui, eu comprei tamanho G. Esse daqui não é de idade. Tamanho G. E ele é 96 poliéster e 4% de elastano. Uma graça. Ela ficou louca quando ela viu que era de unicórnio e bailarina, né? As estampas. E esse daqui também, só que esse daqui eu acho que vai ficar um pouquinho apertado nela. Isso que foi tamanho 10. Gente, isso daqui não é tamanho 10 nem aqui nem lá na China. Olha o tamanho do short. Não sei se dá pra ter noção, mas não é 10 isso. Eu acho que vai ficar apertado nela. Mas, dá pra usar pelo menos, acho que uma vez. E de roupa, gente. De roupa. Ah, tem mais uma peça de roupa que eu comprei. Eu tinha a intenção de usá-la no final do ano, né? Mas, não ficou legal. Olha, é uma sainha. Na verdade, ela é saia shorts, toda de babadinho. Eu comprei tamanho G. Ó, eu vou pôr o valor aqui na tela também, porque eu não tenho marcado. Porque foi bem antes de tudo, né? Antes do final de ano. Só que ela ficou muito apertada, gente. Muito justinha. E ela é transparente, abessa. Então, eu não me senti a vontade de usá-la. E tá aqui. Tá até com a etiqueta, ó. Nem usei. Nunca usei. E é isso, gente. Agora, eu vou mostrar pra vocês as duas compras, assim, que eu fiz. Que uma deu muito problema. E a outra foi a maior alegria da minha vida. Vocês vão entender. Essas duas não foi na Shopee. Uma foi na Shein. E a outra foi no Mercado Livre. Tá? Primeiro, eu vou contar pra vocês uma história. Minha filha tem quatro anos e ela tá numa fase, assim, de sereia. Mãe, quero ser sereia. Mãe, existe sereia. Mãe, põe sereia na televisão. Quero assistir filme. Quero não sei o que. Quero não sei o que lá. Já um bom tempo atrás, ela tinha comentado comigo que queria uma cauda de sereia. Essas caudas. Daí, a minha sobrinha, Angelina, que é a priminha dela, que tem a mesma idade, comprou a cauda de sereia. Só que a gente não tava em condições de comprar, porque o trem é caro demais. E eu não queria comprar, com toda a sinceridade da vida. Porque eu falei, é um negócio, assim, não é muito necessário, vendo do ponto de vista adulto, né? Porque a criança não consegue andar, porque ela tem uma nadadeira bem dura, que ela não consegue ficar em pé. E tem aquele tecidinho, que é de biquíni, que prende até lá embaixo, igual a sereia. Fica igual a sereia. Então, eu não via necessidade nisso. Eu falava, eu não vou gastar tudo isso numa cauda dessa. Não vou, não vou, não vou. Segurei o máximo. Mas, gente, a Paulinha pedia muito, e falava muito, e pedia muito. Daí, eu comecei a pesquisar. Falei, vou procurar um lugar que esteja mais em conta, mais barato, né? E a Camila se ferrou. Por quê, gente? Na Shein, eu achei, ó, o biquininho, porque sempre vem o biquíni, a parte de baixo, e a parte de cima. Eu até postei foto dela com esse biquininho no Instagram esses dias. Me seguem lá em arroba Camila Capelinho. E acharam que era um maiô, porque ela tava sentadinha, daí a parte de baixo grudou na parte de cima. Mas não é, é separadinho mesmo. E daí, gente, que a cauda, assim, eu me sinto um pouco enganada, porque eu não, na verdade, eu não fui olhar os comentários, uma coisa que é muito errada. Eu só fui pelo valor, acho que foi 70 reais. Eu vou pôr aqui na tela. Tava muito barato perto da outra, né? Mas eu não ia desconfiar, não, né? Porque eu tava tão empolgada em comprar, falei, vou comprar essa mesmo. E na foto parecia uma coisa, e a hora que chegou, é só um tecido, gente. Olha só, vocês vão entender a outra, se é que vocês já devem ter visto. Ela é mole embaixo, tá vendo? É só um tecido que põe, e embaixo tem a parte da cauda. Aqui embaixo, ainda, tem uns botõezinhos, ó, que você abre, e aí a criança consegue colocar o pé pra fora e andar. Eu acredito que essa daqui seja liberada pela Anvisa, acho que é a Anvisa. Por conta que não é tão perigosa, que a criança consegue pôr o pé pra fora, caso ela cair na piscina e estiver sozinha, então ela consegue se virar. Mas a Paulinha não gostou, porque não era isso que ela queria. Eu, quando abri o pacote, porque, na verdade, olha o tamanho do pacote. A hora que chegou, eu sabia que era da Shein, eu falei, não, já fiz cagada. Não é a capa que a Paulinha queria. Eu já fiquei super chateada. Imagina ela, uma criança, ela não conseguiu nem disfarçar. Ela falou, ai, mãe, eu achei lindo, mas não era essa que eu queria. Daí, beleza, aí ela usou uns dois, três dias. Eu pensei numa forma de colocar alguma coisa pra cauda ficar dura, mas não tem como, né? Não foi feito pra isso e não vai dar certo. E daí, que provavelmente já tenha saído o vídeo no canal, fui lá no Mercado Livre, que também eles adoram que a gente gasta, né, gente? Você compra num dia, ó, o negócio chega daí um dia. Ela tá na porta da sua casa. É rápido demais. Eu comprei a cauda que ela queria. E é essa daqui, ó. Ó, vou mostrar pro primeiro biquíni. Também ficou um pouco grande, mas eu gosto de comprar maior, porque é melhor ela usar larguinho e mais vezes do que justo na medida e daqui uma semana não tá servindo mais. Então, e outra, gente, foi 200 reais esse negócio. É dinheiro, não tem como a gente falar que vai comprar pra ela usar uma vez, pelo amor de Deus. Eu tô colocando nela até pra dormir. Brincadeiras à par, isso é mentira, tá? Mas de vez em quando em casa eu coloco, que ela gosta, então eu deixo. Ó, a parte de baixo da calcinha e a parte de cima. A parte de cima é toda... Você sai amarrando pra todo lado. Eu comprei tamanho GG, tá? E o biquíni é 90% poliéster e 10% elastano, pra quem gosta de saber o tecido. Escolhi da cor rosa, porque eu achei magnífica e achei que ela ia gostar, né? E a cauda, gente, olha a diferença. Ó, tem a parte das pernas e aqui embaixo tem uma nadadeira enorme e gigantesca. Ela enfia os pezinhos aqui, ó. Tá vendo que tem essas costuras? Então, ela enfia um pé aqui e o outro aqui. É claro que o pé dela não chega até aqui, vem mais ou menos até aqui. E aí, a hora que ela chacoalha na água, fica uma nadadeira, né? Dura. Não é igual aquele tecido que faz assim, ó. Não tem como ela chacoalhar. E eu fiz vídeo, provavelmente já tenha saído, vou deixar aqui em cima pra vocês verem. Dela com essa cauda aqui, gente, ela ficou tão feliz, mas tão feliz. E a mãe fica com mais feliz ainda. Nessa hora, você até esquece quanto que você pagou. Você até esquece que daqui a uns dias ela não vai querer mais, não vai servir mais. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vim aqui mostrar pra vocês minhas comprinhas. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo aqui no canal, eu volto mais vezes. Eu estou me controlando agora pra não gastar, pra juntar um dinheirinho pra levar pra viagem. Mas, logo que tiver mais compras, pretendo comprar coisas pra casa. Pra redecorar minha casa, tô animada. Então, se vocês querem ver, deixa muito joinha aqui embaixo. Mas muito, 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 muito. Se inscreve se você é novo nesse canal. Vai me acompanhar lá no YouTube. Ops. Lá no Instagram, arroba Camila Cabelinho. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.